Isso aí foi, isso aí, pô... Você foi atrás do vulcão? Não, primeiro eu fiz uma live com o Serjão, não sei se enfim, que era em cima do vulcão. Não, você ia pra Itália, certo? Eu fui. Isso foi antes, foi antes. Foi antes quando? A live que a gente fez do vulcão foi antes da Itália, né? Ah, é? E onde foi essa? Na Islândia. É, pro pessoal entender, né, cara, o Jaime vai pra Islândia, que na verdade a Islândia é um lugar que só tem vulcão. Em alguns pontos onde não tem vulcão, o pessoal monta a cidade. Por que ela tem tanto vulcão assim? Por que, cara, a dorsal mesoatlântica, que é a... Não vou falar o que que é, não. Mas a dorsal mesoatlântica, que é a separação... Mas por que que o Birula Rio aqui é uma piada interna? Não, 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 não. Os cientistas têm uma piada interna que eu não posso entender. Não, 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 não. A placa sul-americana e a placa africana estão se separando. Nesse ponto onde ela está se separando? A africana não é norte-americana e Eurásia, né? É. Europa. Ali você tem o que a gente chama de dorsal mesoatlântica. A Islândia, essa dorsal, ela passa no meio... No meio. Ela corta a Islândia no meio. Pô! Então, se em borda de placa é onde a gente tem vulcão, imagina que aqui você tem duas placas. Então, só tem vulcão. Tanto tem um lugar lá que o pessoal mergulha e estica a mão assim. É, tem Silvra Fischer que o pessoal chama que é a nade entre as placas tectônicas, entendeu? Então, ali é só vulcão, cara. O parque nacional lá, que foi algumas filmadas... E o que que é, Lenin? Não, não, calma. Isso aí eu vou explicar já. Ah, tá. Aí a Islândia, primeiro, ela tem vários tipos de vulcões, tá? Vários tipos. Tem o vulcão aí que tá na camiseta do Jaime, pra quem não lembra dele. Fala o nome. Corta pra ele. É Ia Fiat Lajokert. Peraí, mostra ele, mostra ele de novo. É. Não, não dá pra ver, mas pra trás, que nem você fez. Aí. É Ia Fiat Lajokert. Mano. Esse vulcão aqui, o pessoal vai lembrar, foi o vulcão que entrou em erupção em 2010, que causou aquele transtorno todo com a aviação, que parou o espaço aéreo e tudo. 100 mil voos, cara, cancelado. 100 mil voos. Esse vulcão é um vulcão de explosivo, então ele jogava fumaça cinza pro alto e tudo. A Islândia tem desse vulcão. E a Islândia tem um outro tipo de vulcão, que na verdade, assim, vamos dizer, a gente chama de vulcão, mas é uma fissura vulcânica que a gente fala. Que na verdade é, aonde você tem grandes falhas, como ali ela tá ligada diretamente com o manto, sai lava por aquelas falhas ali. É um sistema vulcânico ali embaixo, né? É, é um sistema de falhas, na verdade, gigantesco que tem ali. E aí tem esses vários, vários pontos da Islândia que tem esses vulcões aí, que a gente chama de fissura vulcânica. Passa isso. Alguns deles formam, começam a formar uma pequena montanhazinha, assim, a gente chama de cone vulcânico. E aí depois ele começa a evoluir. Olha essa aurora ali, olha essa aurora aí, rapaz aí. Isso aí, você conhece, já assistiu o Game of Thrones? Sim. É aquela montanha punho dos primeiros homens lá? É, first man, é. Sabe? Sei, sei. Kiuskyufet, o nome da montanha. Porra. Muito foda, né? E tava tendo a aurora ali, né? Atrás da montanha. Bonito demais. Então o Heimer, ele tá lá indo pra Islândia que ele só tem vulcão, além de aurora, né? E ele esteve lá, quanto que foi, cara? Outubro, né? Do ano passado? É. Aquela primeira vez? Caramba, agora eu não lembro. Não, foi a segunda. É, agora eu não lembro. Ele esteve lá, foi lá visitar, antes de levar a galera, ele esteve lá, fazendo um levantamento e tal. Mas aí foi, 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 tá falando da live que a gente fez lá? É. Só que eu fui lá, já tinha acabado já o, a erupção. E tava chovendo, né? Meio dublado, mas mesmo assim a gente fez a live, eu andando em cima. Ele andou em cima das rochas ali, super recente, tinham acabado de ser depositados por uma, um derramamento vulcânico que aconteceu ali. Então, assim, na Islândia você tem a chance de ver a aurora e tem a chance muito grande de ver um vulcão entrar em erupção. É, mas a chance que tá agora por conta disso é que tinha ali aquela região, atual região ali, que é a península de Reykjanes. Se você abrir o mapa eu mostro aí o Google Maps. Isso aí eu peguei, tá vendo ali? Aquela região ali tinha um sistema embaixo que ligou, digamos assim. Isso. Tava adormecido e acordou. Aí tá tendo praticamente uma erupção a cada mês, velho. Sabe? Aliás, a última erupção, que é essa foto que você tá vendo aqui, isso é o mais louco, cara. Essa erupção que você tá vendo aqui, a galera tá vendo a foto ali. E está acontecendo agora. Essa foto aqui foi no dia 16. 16 de março eu tirei essa foto, que foi quando aconteceu. Tem até uns videozinhos, depois eu mostro pra galera. Tá tudo no Instagram lá que eu publiquei. Tá no site também da Islândia. Aquilo ali foi no dia que abriu, 16 de março. Se o pessoal entrar no YouTube agora, o vulcão ainda está em erupção. É porque quando aconteceu, abriu uma fissura de 3.5 km. E aí ela foi meio que fechando assim, fraquinha e tal. E aí ficou só em um pedacinho. Esse pedacinho ficou soltando, soltando e começou a criar uma montanha nova. Tem uma montanha nova, cara. De mais de 20 metros de altura já. Começa a criar esse cone vulcânico. Começando a criar um cone. Então tipo, não tinha nada, era pronto. Agora tem uma montanha nova ali, cara. É muito louco. E aí você fica vendo assim a erupção acontecendo lá. A lava lá borbulhando lá, espirrando pra cima e tal. É um... No dia que aconteceu é igual o que você falou do... Assim, não os islandeses. Pra eles é... É, no dia comum. Abre um vinho. A menina que trabalha comigo lá, a Sny Fridur, o nome dela. Você inventou esse nome agora. Não, não. É o nome dela. Sny Fridur. Para. Não, tô zoando. Como você chama ela? Sny Fridur. É sério. Toda hora que você vai... Eu chamo ela. Eu chamo ela Sny Fridur. Ah, você tem o apelido? Tem, Sny Esa. Hã? Sny Esa. Sny Esa. Mas é sério. Fridur é Beauty. Fridur. Fridur. É... É Beauty e Sny é Snow. O nome dela é Neve Bonita. Olha só. A irmã dela é Jokud, que é Geleira. É sério, o nome dele é Geleira. Os nomes são todos assim, né? Os nomes são assim. Tem vários... O Ragnar também é comum. A mãe é a Frozen. Mas é sério. Não, mas então, o que eu ia te falar, ela conheceu o namorado dela lá, que também é islandês, no vulcão. Falar, vamos, 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 iam se conhecer, vamos sair hoje, vamos, 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 pra onde a gente vai bater um papo? Ah, vamos lá naquela erupção que aconteceu. O date, onde que é o date hoje? O date é no vulcão. Vamos lá, é sério. Cara. O primeiro encontro dela com o namorado dela foi lá no vulcão. Baita de um date, ó. Naquele do... É, claro que é, pô. Aquele do... Como é que era o nome? Agora eu não lembro. O que aconteceu em 2023 aí, que foi o que a galera fritou linguiça. Ah, aquele lá que a gente fez o pessoal jogando vôlei, né? A galera jogando vôlei no vulcão e tal. É, isso aí. É um vulcão de turismo, cara. Aquele, esse não tá sendo. Porque esse daqui, esse daqui tá perto de uma cidade, já destruiu três casas, lá a cidade tá fechada, que é Grindelweck. A cidade já foi liberada, né? Foi evacuada, né? Não, é. Tá tendo uma briga disso, cara, porque o governo vai comprar a cidade, aí tem as pessoas falando, ah, mas a minha casa não vale o que o governo tá aí oferecendo e tal. É... Ah, tem uma amiga minha lá, a Victoria, que é a namorada do Luiz, que é português. Meus amigos lá, e aí ela cresceu nessa cidade, ela falou, pô, é uma merda tu olhar pra aquilo ali e falar, caraca, eu não posso mais voltar lá, entendeu? É, mas aí também é esse negócio, né? E a família perde o dinheiro, tem negócios, não sei o que, perigo e pororó, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, porque a lava, ela vem, ela não tem aquela explosão e tudo, mas a lava vem escorrendo lá, porque não tem como parar, cara. Não tem? Tem? Não, é, eu sei. Sabe o que os caras fizeram? Sabe o que os caras fizeram? É a diferença de país de primeiro mundo, né? Sabe o que os caras fizeram? Pegaram a lava antiga, a lava de dezembro. Ah não, tem uma lava de dezembro que esfriou. Pega ela toda, bota dentro do caminhão que a gente vai construir um muro. Eles constroem um dique de lava antiga pra segurar a lava nova. Isso aí. E funcionou. Aí a erupção aconteceu e começou a ser desviada, assim, não entrava na cidade. Aí protegia a Lagoa Azul, não foi na Lagoa Azul. Essa é com lava velha. Tem aqueles vídeos famosos que são aquele monte de escavadeira trabalhando, assim, o vulcão vindo, assim, e a escavadeira maluca trabalhando, colocando essa lava mais antiga pra segurar. Pra poder deviar. E a lava chegava assim e deviava, assim, pra não entrar na cidade. E cadê aquela foto ali, ó? Qual? Mano, os caras são brabos demais, mano. Ah, cadê? Aquela primeira lá que você colocou, Lênio? É. Que tem a estrada lá. Mano, mas aquilo ali é surreal, velho. Olha ali, Virela. Tá vendo a fumacinha? Sim. Aquilo ali é a lava que nem esfriou os caras. Mano, mete uma estrada nova aí, porque a lava destruiu a estrada inteira. Mano. Aí a lava esfriou um pouquinho e os caras foram lá e construíram outra estrada. Em cima. Aí tem uma placa, se tu passar ali, tem uma placa. Cuidado, não pare, vá direto porque tá quente ainda. A gente vai derreter o pneu do seu carro. É sério, é sério, ó. Vê só. Fritando o ovo, Léo. Ali, ali. Essa é a placa? Aumenta aí pra galera ver, ó. Danger. Ali, ó. No inglês ali, ó. Tá vendo ali, ó? Superfície da estrada tá quente. Mantenha-se em movimento, ó. Pra parar do proibir. Cara. É sério, cara. Keep moving. Keep moving. Como não derrete o asfalto? O asfalto não tem problema. O problema é o pneu do carro, né? Se tu estacionar ali rapidinho, já era, filho. Já era. Já pensou? Fazendo... Dá pra fazer um... Um walk lá. Não, mas olha que louco, né, cara? Tipo, uma semana depois, cara. Vambora, constrói a estrada nova aí. Não tem... Mas esse negócio, cara. Esses países que vivem em vulcão. Eu estive lá na Itália. E eu estive na cidade de Nápoles, né? Como é que ela é? É igual? Que teve o... Lá teve o Vesúvio e tudo mais. Mas lá tem um super vulcão de Campo Flegrei, que chama. E moram nada mais, nada menos que 500 mil pessoas dentro da caldeira do vulcão. O que é a caldeira? A caldeira é a parte dele que pode entrar em erupção. Nossa! E assim tem os bairros, assim, que tá a fumarola lá, saindo, saindo, tá? E a galera vive lá de boa, cara. É, cara. Eles vivem de boa. A única coisa que incomoda aquele salário é um pouco do cheiro de enxofre. O cheiro de ovo podre. É, o cheiro de enxofre que vem de vez em quando. Mas eles adoram, sabe por quê? Por conta disso, é cheio de spa, de hotel, com coisa terrível. Igual na Islândia. É isso aí. Então você vê assim... Pode morrer, pode. O estádio do Nápoles, sabe do time Nápoles? Ele é no meio da cratera do Campo Flegrei, que é o super vulcão. No meio. Ele seria a primeira coisa a ser destruída. Então, esses locais que vivem... Você vai em Nápoles, por exemplo, é uma cidade que você olha assim, a arquitetura dela, ela é toda meio amarelada. Por quê? Porque ela é feita com a rocha amarela do vulcão, a Yellowstone. Que é a tufa vulcânica. O vulcão, pra eles, eles falam lá que gera destruição, mas depois gera criação. Então eles construíram a cidade, basicamente, com a rocha vulcânica. Mineraram essa rocha e construíram. E eles sabem que o vulcão que está ali é um super vulcão, que ele pode entrar em erupção a qualquer momento. É igual o Cartuã, né? Eles vivem lá dentro, cara. Eles vivem lá dentro da cratera. 500 mil pessoas, cara. 500 mil pessoas. E você... Você moraria de boa lá? Cara, eu acho que não. Ah, Sérgio. Não, eu acho que não. Porque, assim, é uma vida um pouco diferente. Por exemplo, eles, todo dia, eles estão ligados nos alertas. Lá tem o alerta verde, amarelo e vermelho. Atualmente, esse vulcão aí, o Campo Fregre, ele está em alerta amarelo. Por quê? Porque ele está ativo, está saindo as fumacinhas e tal. Pode virar alerta vermelho. Se virar alerta vermelho, tem que sair todo mundo ali imediatamente. Entendeu? Mas dá pra sair, entendeu? Não, dá pra sair. Dá pra dar tempo de pegar o cabinho de celular. Não é igual ao filme, cara. Não é? Não, não é. Não é igual ao filme, não. Dá tempo de você sair. Mas aí você pega a cidade de Nápoles, por exemplo. Meu sono é pesado. Dá. O pessoal já acorda. Tá. Mas o... Você vê a cidade de Nápoles, que é uma cidade que é pra ser traumatizada. Porque tem... É Pompeia. É. Eu estou imaginando a Vilela acordando, assim. Não tem mais ninguém na cidade. Cadê ninguém? Acordando. Aí ele sai de cueca de casa, assim. Mano, cadê todo mundo? Tudo destruído. É a mulher dele. Tem um bilhetinho, assim. Tem um bilhetinho só. Tente acordar. Não consegui. Fica aí. Fica aí. Tem o áudio do meu filho no celular. Papai, a gente foi embora. Mas aí, por exemplo, eu fui lá na Sicília, lá. Que a galera vive no pé do Etna, cara. No pé do Etna. Que tá em erupção. Agora tá entrando em erupção. Eu estive lá também no pé do Etna. E aí, a galera vive de boa, cara. E aí, você pergunta pra eles. E aí, como que é viver aqui, cara? Aí, o Etna tem um apelido lá que eles chamam de Big Mama. Por quê? Big Mama? Big Mama. É o nome do Etna. É o nome do Etna. É a grande montanha, mãe deles e tal. Puta merda. Quase que... Eu achei que ele ia falar que era a grande mamada. Não. Mamada. E aí, eles falam que a Big Mama não faz mal pra ninguém. Então, eles moram ali de boa, entendeu? Então, assim, é uma maneira diferente de viver. Isso aí pode ser um estilo de vida diferente. Entendeu? É, mas você já viu aquela série da Netflix lá, Katla? É uma série irlandesa. Não. E é sobre um vulcão de lá que poderia entrar em erupção e acabar com a cidade de Vick. Katla. Tá na Netflix, galera. Hã? Vaporubi? É o nome da... Como, cara? É o nome e o sobrenome. É o nome e o sobrenome da cidade. É o nome da Vick. Vaporubi. Mas tem isso. É um estilo de vida diferente. É, né? É, não é? É que nem que... Na Califórnia também é o Big One, que pode acontecer qualquer... É, o momento térreo que tem um terremoto. O turista, sabe como é que ele é, né? Hã? Tá com um alerta. Ó, pode entrar em erupção a qualquer momento. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer as contas lá e falei, olha, esse dia aqui pode ser que entre em erupção. Só que eu não posso ir lá. Tá fechado. Vou na Lagoa Azul, porque pode acontecer. E aí, eu fico preso lá. E é, porque se eu for na Lagoa Azul e acontecer, eu sou evacuado. Aí, eu faço a live do vulcão. Entendi. Aí, eu fui e não aconteceu. Ele deu pra ir e ficar lá de boa e não aconteceu no dia. Só que teve um cara, um britânico, que foi lá no dia e ele teve que ser evacuado. Ele fez um vídeo. Ele tava fazendo vlog. Putz. Ele tava fazendo vlog. Ia fazer vlog de review da Lagoa Azul lá, do Lagoon. Ah, não. Mas quanto custa? Como é que é? Não sei o quê. Só que foi o dia que ele teve uma erupção. Eu peguei dois. Foi um em cada mês. Da janela do meu quarto, eu via a erupção lá no... Lembra? Eu gostei lá no Instagram. Dá pra ver da janela do meu quarto, a erupção lá no horizonte. Só que eu queria pegar lá, pra poder levantar o drone, filmar, não sei o quê. Porque eu ia de carro e os caras simplesmente falavam, ó, vai embora, vai de carro. Mas eles não tão deixando, né? Tá fechado as estradas, né? Mas aí, enfim. É fechado, ninguém passa, mas se você for na Lagoa Azul, gastar um dinheirinho todo, fica preso lá. Tu vai, entendeu? Mas a questão é que, tipo, eu até entendo. Não tem... Cara, a Islândia não tem forças armadas. O policial não usa polícia. O policial não usa arma. Então, é poucas pessoas. Não dá pra ter uma infraestrutura absurda. E aí, quando tem vulcão e erupção assim, cara, as passagens de avião aumentam. Aí a galera quer ir lá pra ver e tal. E aí você pode ter terremotos que abrem o chão em diversos lugares. Abrem uma fissura dessa. Abrem uma fissura, a neve em cima tapa, aí tu vai lá e... Ninguém vai te resgatar não, cara. Nunca mais. Ou então, se tiver que resgatar, vai ter gente que vai ter que estar sendo utilizada pra isso em vez de estar na ajuda da cidade ali, da parte de logística, sabe? Vai causar um transtorno, né? Vai causar transtorno. Então, eles chegam e fecham pra ninguém passar, entendeu? A Blu algum acaba ficando aberta pra galera ir porque eles têm muita grana. Essas estradas ali, tu acha que foi construído no dia seguinte? Por quê? É, é muito dinheiro. Lagoa Azul. Não, tem hotel ali que é, tipo, cinco, seis mil reais à noite. Um à noite. Aquela coisa assim, é porque é classificado como uma das vinte e cinco maravilhas do mundo na National Geographic. É caro, é caro ali. É barato, não. A gente não tem chance de ter um vulcão aqui escondido aí. Aqui no Brasil? No Brasil, não. Não? Não. Aqui não tem. E lá pros Andes, lá pros Andes? Lá tem muitos, né? Lá tem muitos. No Chile eu fui em um. Tem vários. Vidjarica. Deve ter ido no Vidjarica. Pucon. Ah, Pucon. Tá. Tem um que lá que tava com a fumacinha lá. O Vidjarica também tá em erupção o tempo todo. Aliás, o Chile, eles sabem que é, tipo, proporcionalmente é o país que mais tem vulcão no mundo. Ah, é? Se você quiser dividir pela área, porque ele é fininho e tal, mas ele é, e como ele tem vulcão ao longo dos... Fininho. A tripinha, né? E como ele tem vulcão ao longo de toda a borda dele ali, porque é a borda de placa, né? Então ele tem muito vulcão mesmo. Tem muito ali, né? Eu vi bastante lá, que eu não falo. Não chegou a ver, não? A América Central tem vulcão. Eu escalei esse em Pucon aí, gente. A gente escala até a... Até a caldeira ali em cima na boca? É mesmo? Aí num dia não pôde, porque ele tava soprando, o vento tava pra esse lado, quando no outro dia tava pro outro lado, não sei qual é a lógica, mas aí pôde isso. Essa é a parte mais legal da Islândia, o vento. Porque muda muito ou não tem vento? Não, porque é um vento absurdo. É mesmo? É, às vezes chega a 200. Se você olhar os carros, se você olhar os carros, tu vai reparar que tem várias portas assim, que tem uma cor levemente diferente do resto do carro. É a porta que foi levada. Porque as pessoas não sabem disso. Aí vão lá e alugam um carro. Aí o que elas fazem? Ah, tá só um ventinho. Aí quando abre, vou sair aqui pra ir no lanche. Aí abre a porta do carro e não segura, o vento leva pro outro lado. Vota embora. Porra! É, várias vezes. Dá pra levar criança, então. Dá, facilmente. Uma pessoa levinha vai soltando pipa. Vai embora. É sério, né? Azevedo não. Porra, várias vezes, cara. Isso acontece. Assim, eu aprendi com eles, né? Eu aprendi com eles lá. Mas eu já tive que sair do carro segurando a porta. Ah lá, a porta abre pra dentro? Não. Como assim? As portas tudo abre pra fora. As portas tudo abrem pra fora. Por conta de incêndio, essas coisas. Todas as portas abrem pra fora. Todas. Porque tem lugar que venta muito, o pessoal faz a porta abrir pra dentro, pra não ter esse problema aí. Não, mas aí é a primeira porta, né? É. Tem a primeira e a segunda. Entendi. Aí uma tu empurra, outra tu puxa. Ah, tá. É, tem isso também, é verdade. Mas, cara, várias vezes eu tive que sair do carro segurando a porta aí, segurando com as duas mãos assim. Pra não ser levada. Pra não perder a porta. Aí fechava. Aí pegava uma pá e ia lá tirar a neve do pneu, porque eu tinha atolado. Puts. 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 Puts.